Fala galera, Timo Online, dessa vez com a análise do Exterminador do Futuro Zero, um novo anime de ficção científica, ação e suspense que acabou de chegar a Netflix. E nesse anime, vamos acompanhar uma guerreira de um futuro apocalíptico que volta para 1997, para proteger um cientista perseguido por um ciborgue implacável. E galera, o anime é bem legal, ele segue os moldes do Exterminador do Futuro clássico, ao mesmo tempo que ele inova, trazendo uma adaptação para o Japão e também para os dias atuais. Mas ele mantém a mesma premissa, a Skynet, a revolução das máquinas, a revolta das máquinas, as máquinas controlando o mundo. Aquele básico dos Exterminador do Futuro que todo mundo conhece, ele segue a premissa clássica. E isso é bom, pra mim isso é bem legal. E apesar de seguir a premissa clássica, a história tem algumas inovações e também tem algumas grandes surpresas, que pra mim foram bem legais. Que eu não posso comentar pra não dar um spoiler, mas são surpresas boas. E que eu tenho certeza que a maioria não vai nem conseguir prever que surpresas serão essas. Mas lógico, além disso, a qualidade da animação está boa, uma animação bonita, fluida e também com ótimas sequências de ação. No começo tá um pouco estranho, mas no decorrer dos episódios, a ação vai melhorando, a coreografia melhora e as sequências ficam muito empolgantes. E lógico, tem muita violência, muito sangue, muita morte e tudo bem explícito. Então com certeza, se você gosta de ação, você vai adorar o anime. E a parte do suspense também é bem legal, que é sobre o que será que vai acontecer com a humanidade. Será que eles vão conseguir salvá-la? Será que não? Eles vão impedir o ciborgue ou não vão conseguir? Será que eles vão morrer? O que será que vai acontecer com cada um deles? E essa parte acaba nos empolgando bastante e conseguir nos prender no anime até o final. Para poder saber qual vai ser o resultado de tudo isso. E também galera, o ritmo do anime é bem dinâmico. A cada episódio acontece várias coisas, temos várias revelações, vários mistérios, várias cenas de ação, muita pancadaria. E com certeza, cada episódio consegue nos empolgar ainda mais. Então, tem um ritmo excelente e que você nem nota e já chega no final do anime, de tão bom que é. Agora, no quesito dos personagens, eu diria que são mais ou menos. Tem os personagens legais, bem trabalhados, mas tem outros muito chatos, muito irritantes, personagens que nos tiram do sério. Mas tudo bem, faz parte. E a dublagem está muito boa. Uma dublagem cativante e que combina perfeitamente com os personagens. E em alguns momentos, uma dublagem que consegue passar a emoção dos personagens para a gente também. O que é muito bom. Então galera, se vocês gostam de anime de ação, anime de ficção científica, anime de suspense, se vocês gostam de Terminador do Futuro, assistam. Deem uma chance porque vale muito a pena. Esse anime é muito bom. Mas bom é a minha opinião e a de vocês. Já assistiu o anime? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou.